E aí pessoal, eu brinquei hoje, hoje eu brinquei, que é que vocês vão lá assistir no canal pra vocês verem o quanto de peixe que tem aqui, ó. Vai ter uns 8 kg de curvina. Vou botar numa caixa aí, ver se cabe ali. Ae, deixa eu pegar nada. Vai, curva aí dentro da caixa. Por que vocês me falam que saiba isso aqui, eles não saibam. Me falam que curvinha é essa aqui, ó. Acho que é uma curvinha, né? É, tem um aqui que dá 1 kg. Tá embaixo aqui, ó. Bocona da bicha. Show, né? Já tá batendo esse caiaqueiro, pôr cana aí nas curvinhas aí de novo. Amanhã eu tô aqui de novo. Ó, tá mais uma pista na linha. Show, galera, hein? Só tem um pouquinho, gente. Deixa eles aí, bem, me desculpa. O que é isso? o o o e o Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Não tem que botar na pinheira não. Vamos botar os pinheiros na pinheira. Não sei se dá pra ver aí. Olha esse pé. A Batista gosta. Tem que botar. Tem que botar. rapaz 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 show em esse vídeo ai merece like bicho que muita corrida agora são meio dia dia de 22 meio dia de 22 e tem mais 6 horas cai bolinha olha o que saco ai gente saco ai gente ai gente saco ai gente saco olha um sargão da pra ver né gente bonito né vou tirar ele agora antes a gente vai querer cair de ruim outro peixe aqui ó daqui a pouco vai na outra vara também ai eu acho que já tem outro não na outra vara também olha um peixe ó ah não é o mesmo daqui ó abatendo lá ali ó olha 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 É, essa aqui tá fazendo queira beber água É um rebocador Vai ter que amarrar pro Silvio Tá vendo um rebocador na linha dele Nossa, duas golvinhas Muitos golvinos naquela peba Olha lá, que lindo Gente, ó Capando os camarões, tá assim, ó Que massa, né Aí Isso aí, gente Like, hein, like, gente Fica com cara aí Dá like aí, batista, batista aí Quero que é like Quero que é like E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.